Tá, você que curte videogame, será que você tá saturado de jogar videogame? Será que videogame não impressiona mais como antes? O salto gráfico não existe mais? Será que é muito mimimi na internet? Será que grandes empresas como a Sony não conseguiu prever que o Concorde ia fracassar a prejuízo de mais de 200 milhões? Meu nome é Diego Ramírez e eu tenho uma felicidade. Senhor Borracha, jogar videogame hoje em dia tá enjoativo? Antigamente o videogame ele tinha aquela magia, aquelas letrinhas bonitas, aquele jogo todo coloridinho. Esse era o Brasil que a gente queria. Só que já parou pra perceber que o videogame ele já entrega tudo isso há muito tempo e mais nada de novo vem aparecendo no mercado. E tipo, todo jogo que lança, ah tá bom, parece que é só mais um, mais do mesmo. Claro que quem é jogador sempre tá buscando algo novo, algo que gosta, né? Pra exercer o seu entretenimento, a sua jogabilidade, né? Conhecer novos jogos. Só que assim, esse mercado, hoje em dia ele tá muito saturado porque existem muitas empresas produzindo jogos, lança jogo todo dia, toda hora, todo momento. Isso que eu nem tô falando da linha de jogos hacks, eu tô falando dos oficiais mesmo. Às vezes colecionar videogame é um hobby, é um passatempo pra muitas pessoas. Mas, acho que o objetivo principal é jogar videogame. Você reparou que de um tempo pra cá os videogames, eles não tem mais um salto gráfico, não tem algo tão chamativo e significante que faz valer a pena jogar ele simplesmente pelo seu poder gráfico? Vou dar um exemplo. O poderoso Dreamcast, ele tem um jogo Soul Calibur que tava muito à frente do seu tempo naquela época. Com gráficos simplesmente belos, extraordinários. E é claro, se você comparar ele com... O Super Nintendo ou Nintendo 64, você vai ver que o Dreamcast, ele sim, deu um salto violento graficamente. Ah, rapaz, mas quando a gente vai pro Playstation 4, o negócio fica louco, mano. Só que assim, do Playstation 4 e do Playstation 5, existe uma versão melhorada, não é uma versão extraordinariamente muito louca. Deu pra entender que a tecnologia foi avançando e agora a gente já tá no limite? E esse limite é um dos problemas que causam uma dessas saturações. É ou não é, ô Sr. Borracha? Hoje em dia, todo jogo tem gráfico bonito. É uma obrigação as empresas fazerem jogos com gráficos bonitos. Só que esse é um dos problemas, principalmente pras empresas. Quanto mais bonito for, mais trabalhado é. Quanto mais trabalhado é, mais demorado vai ser pra esse jogo ser lançado. Fecha! Só que assim, o retorno financeiro que essa empresa tem depois, é violento. Só que se essa empresa não tem esse retorno, é prejuízo milionário. E um dos jogos que passou por esse problema de instabilidade financeira é o Concorde, que é um jogo que teve o seu cancelamento em menos de um mês de lançamento. Gastou 200 milhões aí pra ser produzido. Oito anos você trabalhando num jogo, meu irmão. Então, essa prateleira aqui, ó, ela tem oito anos, mas assim, eu já tô há vinte tentando encher ela. E nós vamos conseguir. Imagina você fazer um investimento milionário e o investimento pegar e flopar. Fecha! Sr. Borracha, aí dá ruim, né, Sr. Borracha? Aí é pra lascar. Pois é, né, grandes empresas, né, investem em seus jogos e nem todas têm o lucro respectivo. Então a galera passa três, quatro anos, são vários salários de programadores, de designers, né, de diretores e tudo mais, né, pra fazer o jogo acontecer, né. Existem vários making-offs de vários jogos. Só que quando o jogo lança e o jogo não bate o público esperado, não dá a receita esperada, isso é prejuízo, tá. Mas quem que perde nisso aí? Somos nós? Tanto a empresa como a gente também. Será que tem necessidade da gente ter esse monte de jogo tudo bonito, ultra realista, sabe? Antigamente era mais bonito pela simplicidade. Eu acho que era muito mais legal quando a gente tinha essa parte física. Tá certo que o mundo, ele desencadeou para uma nova realidade. Hoje em dia tudo é digital, mas até o digital tá tomando prejuízo. E o digital que toma prejuízo é esse, de você gastar 200 milhões num jogo e perder tudo. Olha que prejuízo monstruoso. Você já parou pra perceber que tem muitos jogos hoje em dia que são mais do mesmo? São jogos que entregam a mesma coisa que o antecedor entrega, que o concorrente entrega, que o outro ali que começou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás entrega, que o que vai lançar amanhã também entrega? É foda, né, senhor borracha? Mas essa é a hora que você se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Hoje em dia nós temos várias opções de jogos, videogames e maneiras de se jogar videogames. Só que uma delas é esquecida, principalmente pelas grandes empresas como a Sony. Expectativa e público. Qual que é a expectativa? A expectativa é que eu vou lançar um jogo, o jogo é legal, eu gostei do jogo e vai vender. E a realidade é que o público meio que não curtiu muito esse jogo, não. Eu costumo dizer que jogos bons, eles falam por si só. E um exemplo de jogo bom é um jogo que você olha, gosta, admira e joga. Pois é, senhor borracha, não precisa ninguém ficar falando pra mim que o jogo é bom, que eu tenho que fazer isso, que aí eu tenho que chegar em tal tela e eu vou ver e não sei o que, não sei o que lá. Não, isso não existe, pai. Isso é conversa de gente emocionada. É mais legal você olhar pro jogo, acreditar que o jogo é legal, né? Quando você enxerga ele e fala, caramba, gostei desse jogo, ninguém precisou falar nada pra mim. Acho que eu vou comprar ele, mano. Rapaz, eu vou pesquisar um pouquinho mais. Você começa, sabe aquela ansiedade que te dá, sabe? E é isso que as empresas não buscam hoje em dia. O caso do Concordia é um dos, né? Porque a SEGA, eu fui o primeiro brasileiro a gravar vídeo sobre a SEGA, do Hienas, que foi um projeto que a SEGA também gastou milhões e foi abandonado com sucesso. Pequenas empresas também têm os seus prejuízos, só que grandes empresas têm prejuízos milionários, né? E das grandes empresas elas conseguem reverter o prejuízo. Já as pequenas sofrem quem é investidor, quem acredita no projeto. Porque um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, esse sim é realidade. O que eu acredito? Eu acredito que videogame hoje em dia, ele deve ser apreciado e não vendido, comercializado, da maneira que ele vem sendo feito. Ah, colecionador, mas se eles não venderem desse jeito, né? As empresas vão parar de produzir. Pois é, eu acho que videogame, ele perdeu um pouco da sua essência, que é fazer o jogador jogar. Mas as empresas estão lutando, criando N maneiras, todo dia se reinventando pra fazer o jogador jogar. Pois é, pai, essa geração ainda de Playstation 5 ainda não começou pra muita gente. Porque tem muita gente que ainda fala que os jogos de Playstation 5 tem capacidade de rodar no Play 4 com qualidade menor. Pois é, e tem jogos de Play 4 que rodam no Playstation 5 com qualidade superior. Deu pra entender a visão? Às vezes a gente vê o jogo, a gente quer jogar, mas o jogo ele acaba sendo mais do mesmo e faz a gente acabar perdendo interesse por ele. Assim como na era de ouro do Atari, né? Pequenas empresas começaram a produzir jogos lixos para o Atari. E isso quase que afundou o universo dos videogames lá naquela época das antigas. Olha que bagulho desastroso. Só que sim, estamos passando por um novo problema. São jogos que estão sendo elaborados com um orçamento milionário, gigantesco. Jogos que demoram de 5 a 8 anos pra ser produzidos. Esses jogos são riquíssimos em detalhes. O mapa mundi gigantesco, cheio de missão secundária, que não faz sentido nenhum de você ficar vagando pra lá e pra cá. Só pra aumentar a XP, né? Tomar tempo de vida do jogador, nada útil, nada assim satisfatório na campanha pra você pegar e desembocar essa missão e falar Caramba, que jogo incrível. O jogo ele tá vindo vazio, cheio do mais do mesmo. Olha que interessante. Só lembrando, esse vídeo tá sendo uma estreia. Se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Chave link na descrição. Ajuda a nós aí, pai. Videogame hoje em dia, eles estão feitos por empresários que não entendem de videogame. Quem realmente entende de videogame, fica preocupado. Mas quem tem dinheiro, manda fazer. E quem tá fazendo, meio que às vezes faz de qualquer jeito. Não porque a pessoa faz de qualquer jeito, porque ela quer. Ela até se entrega. A pessoa, ela faz com muito carinho, com muito capricho, com muito amor. Só que as outras 300, as outras 600 pessoas que estão fazendo com ela, elas meio que não tão tão por aí. Ah, mano. Que se for. Eu tô sendo contratado aqui. Sou um freelancer. Vou fazer a minha parte aqui. De boa. Semana que vem eu tô em outro lugar. Senhor Borracha, é sério isso. Os videogames estão demorando muito pra ser produzidos os jogos. Antigamente, pra ser produzido um jogo de Mega Drive, a galera fazia o jogo em questão de no máximo um ano. E era equipe de oito pessoas. Um dos melhores jogos do Mega Drive é o Gunstar Heroes. Isso aqui é uma obra de arte. Quem nunca jogou esse jogo aqui, meu irmão, você tá perdendo uma das melhores experiências gamers da sua vida. Pesquisa esse jogo e joga ele. Um jogo que foi feito por uma equipe de ex-integrantes da Konami. Oito pessoas desenvolveram o jogo em oito meses. E é um dos melhores jogos do Mega Drive. Imagina se essa equipe de oito fosse vinte. Imagina se essa equipe de vinte tivesse dois anos pra produzir. Vax! E aí sim é onde está o problema. Por que, colecionador? Porque quanto mais gente, mais capricho. Quanto mais capricho, mais tempo. Quanto mais tempo, mais dinheiro pra pagar toda essa equipe. Será que esse jogo realmente faria o sucesso que ele fez? Será que esse jogo realmente seria tão bom quanto? Essa é uma pergunta que nem o Yenas e o tão poderoso, aclamado Concorde poderão nos responder. Uma das maiores certezas que eu tenho desse cenário do mundo dos videogames é que muitos jogos, a partir de agora, dessa geração do Playstation 5 pra cá, eles vão flopar, vão ser vendidos com baixo orçamento, muitos jogos vão começar a ser mal produzidos, e somente aqueles jogos que são muito grandes, que tem um orçamento muito grande, que tem um título muito forte, tipo GTA V, esses sim ainda vão se sobressair bem, se eles entregarem a real proposta, entregar aquilo que a galera quer ver. Só que é foda, rapaz. A galera, antigamente era assim, a galera se emocionava em jogar videogame, o videogame não entrega mais essa magia da pessoa estar conectada na frente da televisão, dela se emocionar com tudo aquilo que ela tá vendo. Infelizmente essa magia se perdeu, mas novas magias vão nascendo conforme as gerações passam. Só que essa geração hoje em dia, meio que não tá muito ligando pra isso. E tipo, quando a gente fala que não tá muito ligando, pode ser a minha opinião. Só que quando a gente reverte a minha opinião, com o orçamento que a empresa gasta e com o lucro que ela fatura, aí meio que a minha opinião começa a fazer um pouco sentido, comparado aos números dessas empresas. Por quê? Antigamente tinha muito menos gente pra produzir um jogo, hoje em dia tem milhares de pessoas produzindo jogos. Tá ficando saturado, antigamente a gente lutava pra poder jogar um jogo, hoje em dia lança jogo todo dia e toda hora, de todo lugar, de todo canto, de várias partes do mundo. Como é que o seu jogo vai se destacar no meio desses tantos e tantos jogos, sendo que o seu jogo é um jogo de andar pra frente, de pular, de atirar, de tirinho, de correr. É um jogo mais do mesmo. Não tô dizendo que o seu trabalho não seja merecedor, não seja digno, não seja, que não vai ser reconhecido. Mas dá pra entender que, pra você até mesmo, grandes empresas têm essa dificuldade de alcançar o público delas, sabendo que o público delas gosta de jogo de tiro, elas criam jogo de tiro, jogo de tiro flopa. Aonde que tá o erro? Será que são os personagens que não são carismáticos? Será que foi o marketing? Será que o jogo não tá bom? Será que o mundo tá em outra vibe? Meus amigos, sejam bem-vindos à era do enjoo. Essa era do enjoo é a era onde jogos não chamam mais atenção. Jogos estão sendo produzidos em larga escala. Jogos são mais do mesmo. Jogos que entregam jogabilidade, mecânica, gameplay, gráfico, tudo igual, tudo repetitivo. Colecionador, será que existe uma solução pra isso? Olha, o videogame, ele tem que se reinventar. E eu não tô falando de óculos VR, controles de sensor, acho que a gameplay na tela ainda, essa sim tem que dar uma mudada. Não pode ser mais aquele jogo mais do mesmo. Tá faltando criatividade de quem desenvolve. E até mesmo, pessoas que têm ótimas ideias, muitas das vezes, esses jogos não têm o destaque merecido e acabam não alcançando o seu objetivo final, que é você, público. E eu não vou nem entrar no mérito que um jogo de Playstation 5 tá custando 500, 600 reais. Pois é, da onde foi que a gente, onde que começou a dar errado? Quando o 300 já era absurdamente caro. Agora, 500 reais num jogo, meu irmão, o mundo não tá de brincadeira. Eu, sinceramente, eu não vejo esse mercado avançando mais. Graficamente, não dá pra você vender um jogo de 8K quando a massa ainda não tem televisão Full HD. A massa não tem ainda televisão de 4K. Tu vai me vender um jogo de 8K? Tu vai gastar muito tempo, vai ter um prejuízo emocional e outras. Se você assistiu até agora, digita a palavra triste, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Eu quero saber a sua opinião. Você tá com essa sensação de enjoado de jogar videogame? Todo jogo que você olha parece que é sempre o mais do mesmo? Será que as grandes empresas não têm mais criatividade de fazer jogos? Qual que é a sua opinião do seu coração? O que você tá sentindo? Eu vou deixar aqui os últimos vídeos, cards na tela. Considere se tornar um membro aqui do canal do Colecionador. E, é claro, tem live todos os dias aqui no canal do Colecionador. Assim que acabar esse vídeo, nós estamos em live. Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Tamo junto. E não!